Já acabou o minuto de silêncio agora, apita o árbitro, começa o jogo no Morumbis. Domingo e com a equipe esportiva da CBN, com o meu eterno chefe, Osmar Santos. Eu vou com você nessa garotão. Lá vem Ferreira para o São Paulo, domina a bola pela ponta, escanda a volta para o Melton. Melton pega na perna, canhota, recuou um pouco para Alan Franco. Alan Franco domina aqui no campo de defesa, gira pela direita, solta para Arboleda, Arboleda, recebe parte lentamente para o ataque, escora para Alisson, como se fosse o lateral direito, volta lá para a quarta saca. Outra vez com o Alan Franco, abre o Melton pela ponta, escanda, pede a bola, toca lá para ele, Cauli vai para cima, lançamento na canhota para Ferreira, Ferreira domina já além da metade do campo, pega a bola lá pela canhota, Gilberto está pertinho na marcação, bola de novo para o Melton. Isso domina pela direita, apertado na marcação, entregou para Luiz Gustavo, também apertado, voltou para o goleiro, bate mal, sai mal, dominou o Everton Ribeiro, para fora no gol! Jandrei, 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 meu garoto, meu goleiro, Jandrei que entregou para o Everton Ribeiro, vem com o ataque. Então, no começo do jogo, Jandrei em Prates. Ele está para Igor Vinicius, domina pelo ataque, vai com a volta na marcação, na ponta, Luciano recebeu, Jean-Lucas vem em cima dela, em conta de Sancela, vem Luciano, passa Igor Vinicius, foi lançado, ganhou ele aqui de fundo, perna direita, cruzou na grande era, Samba, tricô! São Paulo! É bom eu, 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 eu! São Paulo! São Paulo! Caleri! Arrancada pela direita do São Paulo, Luciano, Igor, Vinícius, o cruzamento na grande era a Caleri, de primeira, Caleri! De primeira, enfia profundo no gol, balança a rede do Bahia, belo gol, número bigol do São Paulo! Agora, na marca de 30 minutos no primeiro tempo, no placar da CDN. Caleri, Caleri, Caleri! Oh! Toca no Caleri, que é gol! São Paulo, um! Bahia, ai, 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 zero! Gol do Caleri! O detalhe, Pradela... O detalhe, Oscar, é que o Bahia até tava com a marcação próxima do Caleri, mas que finalização do camisa nove! 23ª assistência do Igor Vinícius com a camisa do São Paulo, no pé do Caleri, que faz o nono gol dele em 2024, o terceiro no Campeonato Brasileiro. O jogo tava complicado, mas aí a torcida solta a voz no Greatest Hits do Morumbis! Oh! Caleri! Marca para o São Paulo aqui! Vem São Paulo para o ataque, Lucas domina, toca para o Luciano, Luciano domina pela bigatão, 1x0 para o São Paulo, Luciano puxa, aprofundou na grande área, Ferreira entrou com a direita, pro gol! São Paulo! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Sobe o Bandeiro impedido, Ferreirinha lá na área, faz um belo gol! Mas pegou muito o livro da área, tá anulado! Deixa eu ver o Dudziak, já tem replay aí, Dudziak? Tem replay, parece legal, Oscar! Vou continuar aqui, peraí, depois do gol, do São Paulo! São Paulo, isso aqui é futebol! Do São Paulo, Ferreira! Marca o segundo gol do São Paulo no Bestate do Morumbi! Tem carta amarela e tudo pro time do São Paulo aqui, porque o Bandeiro marca o impedimento! Lance duvidoso, Ferreira já tinha tirado a camisa pra comemorar! Juiz marcou o impedimento, atendeu o Bandeiro! São Paulo! São Paulo faz o segundo gol aqui no estádio no Morumbi, aguarda a confirmação! Juiz vai ver se confirma o impedimento, confirma o gol no telão, já aparece lá que o que é condições do Ferreira, torcida vibra! Vibra, gol confirmado no Morumbi! Prati! Coleira! Ferreira! Marca o segundo! Lance discutido, polêmico, debatido, Bandeiro anulou inicialmente, o juiz confirmou o impedimento! No telão, o VAR mostra a condição legal do Ferreira! Juiz aponta o meio do campo, gol legal, Prati! Gol legal! Gol legal! Ferreira! Ferreira, camisa 47, marca no estádio no Morumbi, o segundo do São Paulo, 33 minutos do segundo tempo! Agora, no placar da CBN! São Paulo! Dois! Bahia! Zero! O detalhe, pra dela! Oscar, o detalhe é que, primeiro que esse lábito, ele tá mostrando agora só o gol validado, mas depois que marca o impedimento do Ferreirinha, que ele para de comemorar e até recebe o cartão amarelo porque tira a camisa pra comemorar, o Caleri olha pra arquibancada, pro dos camarotes, e alguém começa a sinalizar que tinha sido gol, então antes mesmo do VAR entrar em ação, provavelmente alguém que tava vendo o jogo também pela TV na cabine, sinalizou pro gramado que tinha sido gol, aí o Ferreirinha já saiu comemorando, aí todo o time do São Paulo sai comemorando! Que história, Oscar! Zero a zero, jogo difícil, agora já tá dois a zero! Dois a zero pro São Paulo, Futebol Globo, CBN, tem jogo! MOLOI Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apogará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. MOLOI, a primeira para o mundo, para você! Dois a zero, dois a zero para o São Paulo, no estádio número do Bizarre Tocina, canta e dança do Cícero Pompeu do Toledo, escuta só! São Paulo! Um tanto acaba lá pela canhota para Jean-Lucas, Jean-Lucas dominou lá pela esquerda, Everto Ribeiro, pé de volta, foi lançado, enviou pra carga, Alexandre tá na área, pintou, voltou um pouquinho, Cali tentou bater, ficou preverado pro gol, Jean-Drey, rebote e volta, Gilberto, pro gol! Olha o gol, isso aqui é futebol! Gol, Bahia! Gilberto! Lateral direito, desconta para o Cícero da Boa Terra, lá na grande área, final do tempo, depois que receber, bateu já três vezes, uma boa defesa, grande defesa, mas a bola volta para Gilberto, livre! Quase na pequena área, na grande área, escora profundo no gol, com o goleiro caído! Marca para o Bahia, desconta aqui no estádio do Morubis, na marca de quatro minutos e trinta segundos do segundo tempo, agora, no placar da CBN! São Paulo! Dois! Bahia! Gilberto marca, Bahia um! Dois a um pro São Paulo! O detalhe, Pradela! O detalhe, Oscar, é que o Bahia consegue fazer o gol no melhor momento possível, início do segundo tempo, para reduzir essa vantagem, agora para dois a um! Era muita gente no campo de ataque, os dois laterais participando, sobrou para o Gilberto fazer o primeiro dele no Brasileirão, desconta no Morubis, São Paulo agora tenta a resposta! Ferreirinha tenta, pela esquerda aperta, a bola tira, o Bahia caiu no... Não enfrenta na próxima rodada o Atlético Paranaense! Dois a um, São Paulo ganha o jogo aqui no Morubis! Futebol Globo CBN, acompanhando de perto mais uma rotata do Campeonato Brasileiro, Futebol Globo CBN, tem jogo! Quer abrir seu churrasco com o golaço? Chegou a linguiça maturata de Costela 100% bovina, para completar a linha maturata, que é churrasco e ponto! Lá vem Ferreira para o ataque, feita o primeiro da bala para o Luciano! Brinco! São Paulo! Lá vem Ferreira para o Brasil! Lúcia! 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 Gol do tricolor do mestrado do Morumbi Aparece de novo o Ferreira Aqui na esquerda Costura, dribla, faz a finta Se mete no meio de dois E aí rola para o Luciano que com a canhota Bate rasteiro já do interior da grande área São Paulo Luciano Luciano Gol do São Paulo Na marca de 20 minutos do segundo tempo Ao terceiro Explode o Morumbi Festa da torcida do São Paulo Que não há mais uma vez Chega em peso aqui no mistério Para ver o tricolor jogar Torcedor está aqui presente Morumbi pulsa São Paulo faz o terceiro Luciano Agora no placar da CBN 3 1 O detalhe para Adela Um 60% desse gol O Oscar coloca na conta do Ferreirinha Porque ele consegue passar no meio de dois marcadores Do Gabriel Xavier E também do Gilberto E aí A bola sobra limpa Para o Luciano Para o Luciano bater Cruzado Sem muita força Mas bem colocado Ele está suspenso Para o próximo jogo Mas o que importa é hoje É o agora E agora Luciano aparece O artilheiro do time no ano Com 11 gols Deixo dele Descomprir um pouco a vida Do São Paulo E o Bahia A chance do Bahia E o Everaldo Para fora do gol O Arboleda Aparece Bahia reclama Com o Juiz Bola deseada Pelo Everaldo Na linha de frente Da pequena área Com o Jandré Caindo E aí o Arboleda Chega para dividir A bola fora Cumprimentado A Arboleda Pelos companheiros E o Bahia reclama E o jogo parado Aqui no estádio No Morumbis Vai mudar Vai mudar Bahia daqui a pouco Vai vir com Carlos de Pena E Estupinhã Carlos de Pena E Estupinhã São Paulo ia mexer Mas já não vai mais Tudo dizia O Alafranco O Alafranco Toca para a curtinha Para Aless O Alesson Como se fosse o zé Que é do central Volta aqui Pelescanta Com o Alafranco O Alafranco Adianta a jogada Pelescanta Para Ferreira Ferreira Volta para o Wellington Procura o Caleri Pelo comando Um ataca Pela passa Pelo zéguero Dá certo Para o São Paulo Caleri Domino Luciano Passa Pela ponta Alafranco Caleri Arbo A direita Paz Procura O Alafranco O Alafranco Toca no Caleri, que é gol Puxa o Morumbi Caleri Belo gol, belo gol Goleço Puxou na beira direita, levou para aquele que era Solta uma bola, bola desvia Encobre o goleiro, cai lá Atrás do goleiro, balança a rede do Bahia Se tocar no Caleri Toca no Caleri, que é gol Morumbi Morumbi expulsa Segundo gol Do Caleri no jogo Quarto gol do São Paulo Vira goleada aqui no Vestadio do Morumbi O juiz está conferindo Ver se valida o gol ou não Está confirmado, não está? Oscar Ajustadíssimo, hein Oscar Vai ser aquele de traçar as linhas mesmo Ah é? É Olha só, o locutor está empolgado aqui Gritando o quarto gol do São Paulo Impedimento Mas pode ser anulado Impedimento Na TV já aparece impedimento, Oscar É? É Do Tiac Estou revendo, Oscar Parece que sim, impedimento O juiz está aqui na beirada do campo Fazendo o sinal do VAR Impedido Não valeu Não valeu o gol Não valeu o gol Gente gritando aqui Se esforçando, hein Pratos Oscar É verdade, né? Foi um belo gol Salvou também o Luciano Juba Que a bola foi pingar Encobriu o Juba Mas não valeu o gol, Oscar Não valeu o gol E você toca no Caleri Que é gol Cantando É, eu fui né Oscar Tenedor de emoção Fui na sua Você sabe que você fica cantando isso O Tom Zé anota lá Para ver se você está indo bem Ele fala para mim Não valeu o gol Atenção gente Apaga tudo Não valeu o gol Dá 3 a 1 para o São Paulo Gol do Caleri Não valeu 3 a 1 para o São Paulo